Oi gente, então vamos para um study vlog e hoje eu estou naquele momento, você chega e dá um semestre, você está acabado, você não quer estudar de jeito nenhum, mas tem que estudar. Então, tipo assim, o que eu fiz, né? Eu eliminei tudo o que eu tinha para fazer, excluindo o meu quarto, meu quarto está uma zona, excluindo essa etapa, eu peguei e fiz tudo o que eu tinha para fazer, eu comi, lavei o cabelo, tomei banho, treinei, imprimi coisa, fiz tudo o que eu tinha para fazer, tudo o que podia me tirar do estudo para poder começar a estudar e não ficar pensando, Ah, mas acho que eu vou comer agora, acho que eu vou tomar um banho, acho que vou secar meu cabelo, entendeu? Peguei e eliminei todas as coisas que eu já tinha para fazer e agora... Eu só não arrumei meu quarto porque, gente, quando chega final de semestre, eu não arrumo mais meu quarto, eu abandono ele, tadinho, e quando acabam as aulas, eu pego e arrumo ele inteiro. Então, eu até estava pensando em fazer um vídeo de, tipo, arrumando as coisas e tal, depois que acabam as aulas, porque daí eu tenho que arrumar as folhas da faculdade, tenho que arrumar a parte de canetas e post-its e tudo mais, que vira tudo uma zona. Eu não arrumo mais para, tipo, realmente não me importar com isso nessas duas últimas semaninhas de aula. Então, o study vlog hoje vai ser um study vlog com muita preguiça. Como é que eu estudo quando eu estou com muita preguiça? Bom, então, eu tinha feito essas aulas, eu fiz as fichas, então eu tenho duas provas amanhã. Só que uma vai ser com consulta, então eu estou mais debosa, eu já dei uma olhada no material e tudo mais, então eu estou tranquila. E a outra é prova de farmáculo, e eu tenho prova terça também, eu tenho prova sexta também, mas para a prova de terça eu vou estudar só amanhã, então eu vou estudar só para a prova de amanhã hoje. Então, é farmáculo, então eu fiz aquelas fichas que eu já mostrei em vídeo aqui no canal e tudo mais, de anotação de aula bem bonitinhas, com tudo certinho, até depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu achei que elas não estão bem completas, achei que está faltando coisa, ai não sei, sabe assim quando parece que não ficou aquilo tudo que devia ficar? Pois então, então eu peguei e imprimi esse material que mandaram no e-mail da minha sala, que tem todas as aulas, com todos os assuntos bonitinhos, e eu vou ler esse material. E como eu estou com preguiça, normalmente o que eu faço é tentar tornar a minha primeira e segunda leitura o mais efetivo possível, para eu precisar repetir isso, para memorizar o mínimo possível. Então, eu vou ler, vou já sublinhar, e depois da segunda leitura eu já vou com uma caneta, fazendo anotações e anotando o que é mais importante, riscando e tal, para eu memorizar o máximo possível nessas duas leituras, porque como vocês podem ver, não é muito assunto, realmente não é, bem pouco. Mas, é um assunto que tem bastante detalhes, e que esses detalhes são cobrados em prova, como a maioria das provas. Então, como eu estou com muita preguiça, muita mesmo, eu vou tentar fazer, quer dizer, eu vou tentar não, eu vou fazer assim, e eu vou estudar na minha caminha, super confortável, debaixo da coberta. Gente, é verão, eu sei, mas eu estou com frio, porque sol dessas, quando eu estou com sono, eu fico com frio, então, eu estou com preguiça, eu fico com frio, então não interessa a situação do ano. Então, eu vou ficar aqui, debaixo da minha cobertinha, estou de calça, de meia, está aqui o meu bichinho, babes, e minhas canetas. Já boto tudo aqui em cima da cama, e a minha almofada, que tem essa partidurinha para escrever em cima, colocar no computador e tudo mais. Então, eu vou estudar aqui na cama, e é isso. Vamos começar esse estudo de domingo, então. Tchau, tchau. Bom, gente, acabei a primeira leitura agora. Tem, tipo, muito barulho lá fora, então... E não tem como eu parar esse barulho, não vai parar tão cedo. Então, eu resolvi gravar, continuar gravando assim mesmo, né? Que coisa da vida, eu moro em prédio, então tem barulho, e eu moro, tem um parque de diversões agora super perto da minha casa, que eu consigo escutar todo mundo gritando, e a música, e não sei o quê. Enfim. Então, eu fiz a primeira leitura já, e sublinhei só com marca-texto. Então, agora eu vou fazer a segunda leitura, e eu tive uma ideia boa, vou fazer essa segunda leitura. A primeira, que é uma coisa que eu já faço, que vai ser usar canetas para sublinhar e riscar tudo. Eu gosto dessas aqui... Ai, olha, tá aberta. A da C, são as minhas favoritas. Todas as cores eu tenho quase... Tem rosa, cadê a vermelha, e a azul, e a roxa, porque eu já tenho. Roxa. Ok. Então, eu vou usar essas canetas. E... Eu vou pegar as fichas agora, para... Então, todos os meus... Vocês vão para as provas do fim de semestre. Minhas fichinhas. Aqui. Bom, aqui estão as minhas fichas, eu já vou filmar elas melhor para vocês verem. Ah, tá fora de ordem, mas... Deixa eu ver. Agora tá lá. Então, eu tô aqui, as minhas fichinhas. Deve ter o espaço, ó, para eu deixar as noções. É, eu achei que elas estavam relativamente meio assim, sem sal, sem pimenta. Mas, eu acho que é o assunto mesmo, porque eu fui ler o material que foi mandado. E é realmente que tá nas minhas fichinhas. Então, eu não tenho muito para onde fugir, não é mesmo? Vai ter que ser assim. Então, a minha segunda leitura, eu resolvi fazer lendo aqui e ler a fichinha. Ler ali e ler a fichinha. E daí, para ficar bem completinho, já vai repetir várias vezes para entrar na cabeça. Enfim, é isso. Eu acho. Vamos acompanhar os próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caramba, preciso dizer que eu tô sofrendo. Cara, eu tô com muita preguiça. Tipo, muita. Meu Deus do céu. Alguém tira isso de mim, pelo amor de Deus. Tchau, tchau, tchau. Tô aqui, ó, fazendo os risquinhos. Mas a preguiça tá gigante, caramba. Ai, ai. Escreve aí nos comentários. Se, como é que você se sente quando tem que estudar com uma preguiça dessas que nem encontro nesse momento. Espero que eu sirva de motivação para vocês, porque eu não vou desistir. Eu vou conseguir terminar de estudar esse troço. Eu vou conseguir, mesmo com essa preguiça. Na verdade, acho que eu vou botar o seguinte na minha cabeça. Quanto antes eu fizer, mais rápido eu termino. Antes eu posso, tipo, do Netflix. Ou fazer nada, né? Porque, tipo, é uma boa também. Assistir Faustão? Sei lá. Não sei, só quero terminar esse troço logo. Então, preguiça fica no stand-by aí, que eu já volto. Pra gente ter um papo e curtir juntas esse ré de domingo. Agora eu preciso fazer isso aqui. Enfim, vamos lá. Meu, parecia uma louca falando, né? Mas tudo bem. Eu já falo com a câmera mesmo, né? E ninguém me responde. Às vezes vocês me respondem nos comentários, mas não quando eu tô falando agora. Então eu já falo sozinha, de qualquer jeito. Então... Então, gente. Acabei de terminar as leituras e as riscadas e as memorizações e tudo mais. Eu acho que a matéria conseguiu entrar um pouco bem, assim, na minha cabeça. Eu ainda vou ter mais hoje à noite e a prova amanhã é só às 10 horas. Então, por hora, estou finalizada. Vou fazer alguns outros trabalhos que eu tenho pra fazer. E daí, como é que vai finalizar esse estudo? Antes de dormir, eu vou ler provavelmente mais uma ou duas vezes. É bem pouquinho conteúdo, então é super rápido pra ler. E amanhã de manhã também vou revisar antes da prova. Então eu vou dar uma revisada. E com certeza vai ser suficiente. Por causa da maneira que eu li. Pelo jeito que eu encarei a leitura. Vamos dizer assim. Eu não li só por ler. Eu li prestando atenção. Voltando no que eu tinha dúvida. Voltando no que eu esquecia. Revisando. Prestando, principalmente, prestando atenção. Já falei isso, né? Enfim. Ir riscando. Ir fazendo observações de coisas que eu lembrava e tudo mais. Como, por exemplo... Vamos achar um exemplo. Tipo aqui, ó. Assim. Então, eu acho que vai ser... Acho que não é certo, não é mesmo? Bom, então... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse TED Vlog. Super simplesinho. De um dia super preguiça. Com um monte de barulho de fundo. Desculpa de novo por esse barulho. Mas muita gente me pergunta como é que eu faço pra estudar quando eu tô com preguiça. Então está aí a resposta. É assim. Eu dou um jeitinho. Me viro. Eu fico na cama. Eu senti curtindo a preguiça. Mas ao mesmo tempo estudando. Né? Porque não é mesmo? A gente precisa. Senão uma mãe briga. Senão vai mal na prova. Senão pega exame. Enfim. Né? Então... Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Deixar um comentário me dizendo o que você achou. Como é que você faz quando você tá com preguiça. O que você não faz. Se você gostou das minhas dicas. Se não gostou. O que você quer ver nos TED Vlogs. Nos vlogs. Sugestões de temas de vídeo. E também não esquece de me seguir nas redes sociais. Tá bom? Então um beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.